E fala galera, beleza? Aqui é o Caetano e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, nós finalmente descobrimos o que é o S750 Galera, esse S750 é um híbrido Caetano, o híbrido é água e terra? Não é galera No último vídeo eu tinha comentado que híbrido é água e terra, mas não é galera Híbrido não é mais água e terra Híbrido, na verdade eu tinha errado, na verdade né Híbrido é um dinossauro criado, como a Indomus, o Stegoceratops, o Spinoraptor Híbrido são dinossauros criados, então galera, eu errei lá naquele vídeo Vocês podem ver que eu uso o meu Carnotauro Me perdoem galera, que eu tinha errado naquele vídeo né Que eu falei que híbrido era um dinossauro da água e da terra Como Spinoraptor, como Spinossauro Ibarionix, Sucomynos Dinossauros da água e da terra Não é híbrido não, não é híbrido Deve ter um outro nome, mas eu não sei o que que é Então galera Híbrido, na verdade É Um dinossauro criado como a Indominus Híbrido é um dinossauro criado Então galera, esse E750 é um híbrido Sim, é um dinossauro criado pelo Dr. Harry U Né, e o nome dele se chama Scorpions Rex Sim, o nome dele se chama Scorpions Rex Ele tem dentes de veneno, né Dentes de veneno Tipo, se ele der uma mordida Ele vai envenenar a sua presa Se ele morder um Sinoceratops Esse dinossauro vai envenenar a sua presa, né Vai envenenar o dinossauro, o dinossauro vai morrer só de veneno, né E, mas ele também não vai só envenenar Como vai pegar um pedacinho Da carne desse Sinoceratops, né O Rancho vai atacar um Sinoceratops Porque o dinossauro é um dinossauro que é mais atacado Então, e galera Ele também vai ter uma aparência De Indominus Rex, né Ele vai ter a aparência de Indominus, né E o DNA dele é simples, galera É um pouquinho difícil, mas é fácil até O DNA dele é de Tiranossauro, Raptor, Teresinossauro, Trodonte E, não menos importante, é um escorpião, né Porque senão o nome não ia fazer sentido Mas, ó, galera Eu quero falar uma coisa Se vai ter o DNA do Teresinossauro Provavelmente vão ser as garras Porque o Teresinossauro Todo mundo conhece, né Algumas pessoas conhecem o Teresinossauro Mas conhecem mais pelas suas garras As garras mais fortes do mundo São as do Teresinossauro, né E, tipo, a Indominus Tem o DNA do Teresinossauro Pelas garras, né Porque senão ela vai ter um braço Que nem o do T-Rex E que nem o do Carnotauro Pequenininhos, né Aí Não sei se vai ter o DNA do Teresinossauro Mas se tiver o DNA do escorpião Óbvio que vai ter, né Esse nome é Scorpion Rex Porque um menino chamado Luca Afirmou que o nome ia terminar com Rex Aí, tipo, a empresa Mattel Descobriu que dinossauro era esse Que era Scorpions 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 Escreveram Scorpions Mas, na verdade, aí o Luca Viu essa foto e foi lá e comentou Que, sim, aquele nome estava certo Era Scorpions Rex Ele disse que terminava com Rex Só que aí, galera Tá Se o dinossauro tiver o DNA do Teresinossauro Vai ter que ser as garras Ou Na verdade, só as garras, né Tomar um pouco d'água Vai ser só as garras do Teresinossauro Se ele tiver DNA Tô afirmando se ele vai ter DNA de T-Rex Dinossauro Ele vai ter Não posso afirmar se ele vai ter o DNA do Teresinossauro, né Senão vai ter que ser as suas garras Só que aí Como vai ter DNA do Scorpion? Ou pode ser o rabo Ou pode ser garras, né Garras do Scorpion são aquelas patinhas da frente Não vou conseguir mostrar, né Mas são as patinhas da frente, galera Assim, o Teresinossauro O Scorpion tem duas patinhas pra frente Então pode ser que o dinossauro Não tenha DNA de Teresinossauro Mas tem essas duas garrinhas da frente do Scorpion Ou ele vai ter o rabo Se tiver o rabo Vai ter o DNA do Teresinossauro Né Mais uma vez O Eu Coleciono Dinossauro me ajudou com isso, né Com esse DNA Não é com DNA É com o nome, né Scorpion Hack também Porque eu assisti o vídeo dele E também o DNA dele vai ser muito forte, né Como eu disse O DNA dele é muito forte Se já tem Tiranossauro Provavelmente vai ser a mordida Porque eu fiz um vídeo Que eu falei sobre o DNA da Indominus, né Teve vídeo que eu fiz Que eu falei sobre o DNA da Indominus O primeiro dinossauro que eu falei do DNA dela É o Tiranossauro E o significado do DNA do Tiranossauro É mordida Mordida e corpo Mas esse dinossauro vai ter 20 metros Isso eu vou afirmar O dinossauro vai ter 20 metros Vai ser 5 metros maior que a Indominus 5 metros maior que a Indominus, né Porque a Indominus vai ter Tem 15 metros, né Não vai ter 15 Tem 15 O doutor disse, né Que vai ser Que tem 15 metros na fase adulta Que vai ser maior que o T-Rex, né É verdade Mas esse dinossauro vai ser maior que o T-Rex Ele vai ter uns 20 metros E tipo A série finge que tá mais avançada que o filme, né E tipo A série foi criada em 2017 Então tipo Esse dinossauro Pode ter uma briga com a T-Rex Antes dele ser salvo A T-Rex ser salva Antes Mas galera Tem um detalhe Que ninguém percebeu Ninguém percebeu Que aquilo ali É um crânio Galera Aquilo é um crânio Na geladeira Tarant É um crânio Que tá no freezer, né Mais freezer do que geladeira Que ele tá congelado É só o crânio Dessa parte aqui, ó É só o crânio Dessa parte aqui, ó É só o crânio E a sala É cinza e preta E só tem um crânio gigante Ah, mas o dinossauro pode ser Que nem o esqueleto do Minecraft É um esqueleto vivo Ah, tá Pode ser até Mas se um dinossauro der uma chifrada Como o Sinoceratops Vai derrubar em um milhão de partes, né Então eu não sei como pode ser esse dinossauro Mas uma mulher que ajuda na série, né Ela postou no Instagram dela Que é uma mulher japonesa, né A série foi criada nos Estados Unidos Eu acho engraçado as pessoas japonesas Que são brasileiras, assim Eu acho até engraçado Tá Ela é uma mulher japonesa, né Ela nasceu nos Estados Unidos Porque a série foi criada nos Estados Unidos E ela desenhou como podia ser Todo mundo já sabia o que que era aquele dinossauro Eles já estão pensando em fazer esse dinossauro, galera E a mulher postou no Instagram dela Que podia ser um Velociraptor Com garras de escorpião Como eu disse, as patinhas da frente Podiam ser, em vez das patas do Velociraptor Em vez das patas, ser as garrinhas da frente, galera Né Mas acho que não vai ser um Velociraptor Não acredito que seja, né Um Velociraptor Porque Ele Esse dinossauro é grande, né É maior que a Indomirus E um Velociraptor não é maior que a Indomirus E na verdade Esse dinossauro foi criado pra aguentar climas Como Deserto Inverno Gelo Água Terra O dinossauro foi criado pra aguentar climas pesados, né Climas muito fortes Né Vamos dizer São climas muito fortes E o DNA dele também vai ter tiranossauro No primeiro motivo Pode ser corpo Mas eu acho que não vai ser corpo Vai ser mordida, né Como eu disse O primeiro dinossauro que eu mencionei Foi o tiranossauro E o tiranossauro Eu disse que era corpo E mordida Então eu acho que Do Scorpion Rex Vai ser mordida, né Porque a mordida dele deve ser muito mais forte Do que A gente imagina Deve ser até mais forte que a Indomirus, né Então galera Finalizar esse vídeo Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe, né Deixa o seu like Vou pedir uma meta Cinco likes Que nem no último vídeo Vou pedir cinco likes Então galera Espero que vocês consigam Matar essa meta Se gostou Se inscreve no canal Ainda não dá pra ativar o sininho Mas mesmo assim Se inscreve Deixa o like E valeu